O que, diga É só tu pegar, dar a minha volta e voltar de onde você veio Tá, 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 já entendi, então se quer ficar nessa sala Cara, quer saber de uma coisa? Dá um fora daqui Olha, vai voltar nada, porque quem manda aqui nessa sala sou eu e o bagulho vai ficar louco e o próximo que tem mais vai levar um tapão na orelha O que que você disse, moleque? Olha, vocês cuidam porque eu bato, hein Eu avisei Mas eu voltei pra vocês Mas eu também não te quero ver mais Tô de palhaça aqui hoje, eu acho Vou me segurar Vou me segurar pra quê, moleque? Sentir não me encarar, senão vou me apaixonar Que isso, moleque? Olha, eu acho melhor você parar por aqui Vai segurar, não tá? Que que é isso, Rick? Primeiro, o que que você tá fazendo aqui? Vocês pediu Vocês quem? Eu não pedi Você pediu? Você pediu? Olha aí, Rick, ninguém pediu Faltou só combo com o MC Faltou e vai ficar faltando Já, já, já pode ir embora e tira a mão da minha porta aí, fazendo favor Ó, faz assim então Desgruda a mão da porta E pode entrar que eu deixo você ficar na sala Esquece, esquece, turma Vamos focar aqui na aula Porque eu vou passar uma matéria pra... Oxi Cadê meu canetão que tava aqui? Eu comi Oxi, como assim, Rick? Como assim um canetão? Combo de novo Você come isso? Combo de cada dia Tá, 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 eu nem vou falar nada, né? Cada um com o seu gosto Não vê a sua mãe lá? Enfim, já que tu tá aí, que horas são? Onze horas Ah, obrigado, Tchouque Tu parece a parda Fica quieto Nossa, digo eu Rapaziada, o vídeo já vai continuar mais antes Desliga nessa dica Pra você aí que tá começando o ano E tá pensando em ganhar aquela grana extra no mês E melhor, se divertindo fazendo isso Eu pessoalmente tô usando muita plataforma Quarebit Lembrando, pessoal É uma plataforma legal e licenciada E entrando nela, lá vai ter um jogo chamado Crash Aviator Que na minha opinião é o melhor jogo que tem Entrando na plataforma, olha o tanto de ofertas e promoções da hora que tem Assim você se mantém atualizado nas novidades, bônus, promoções Que a Quarebit oferece pra vocês E você pode escolher qualquer esporte no site Então a chance vai ser muito maior comparado com qualquer outra empresa Então vamos no jogo E pra ganhar é simples O avião vai decolar e você tem que retirar antes do tempo Resumindo, antes que o avião voe pra longe Quanto mais alto o avião subir, maior vai ser seu lucro Então vamos aqui Vamos deixar o avião subir Coloquei o valor ali Agora vamos deixar o avião subir Quanto melhor subir, melhor pra nós Vamos só mais um pouco Mais um pouco Retirar agora Isso Deu boa Ganhamos 327 reais, galera Agora eu vou mais uma Agora eu vou mais uma que eu me empolguei Agora vamos deixar o avião subir um pouco mais alto Vamos deixar o avião subir Quanto mais subir, maior é o nosso lucro Vamos Sobe Já passou o dobro já Agora mais um pouco E vamos tirar agora Isso Deu boa De novo 1470 reais, galera Em menos de 30 segundos Agora é aquela hora de retirar os ganhos, né Vou fazer o pedido de retirar dos ganhos Tracendo pra minha conta bancária E pronto Opa Já pingou na conta Galera, acesse já a plataforma Experimente Todos que clicarem Põe o meu link na descrição E no comentário fixado Ganharão um bônus de até 700% No primeiro depósito Então eu aconselho vocês Reabastecer a conta de vocês Com qualquer valor Mas lembrando Quanto maior o depósito Maior a chance de ganhar E maior vai ser seu bônus Existem várias formas De reabastecer a sua conta Então escolha aí sua preferida Vou deixar o link aí Na descrição do vídeo Registre-se Faça um depósito mínimo Receba um bônus E comece a ganhar E lembrando, galera Sempre com responsabilidade E agora bora pro vídeo O que é isso agora? Vai nada Você vai ficar na sala Sala S-A-L É, sala E daí? Vai ter que olhar esse bairrão E só por esse grito Não vai mais Não vai mais Ei, você Manda ele ficar quieto, por favor Vai, senta Relaxa Obrigado Olha o jacaré Olha o jacaré Onde jacaré? Onde? Quantos que tem? Quantos que tem? Várias Nossa E agora pra onde que eu vou? É só vir pra cá Eu vou mesmo? Alguém dá um tapa nesse bicho aí logo Toma, toma, tapa Ei, ei, não tapa Dá-lhe logo Que que é isso? Você que pediu Eu disse no jacaré Moleque tanso Eu vou te empurrar Vai Nossa, pode nem ficar mais Pode nem ficar mais perto agora E aproveitando até aí E ver como tá aí o clima lá fora E olha toda janela aí Janela Janela aí Só que faltava Eu queria ir embora Dessa sala de aula logo Vai Vai Só por conta disso Vou ficar mais um pouco A B C D Quer saber? Eu não vou dar mais aula pra vocês hoje Tchau Rapaziada que chegou no final desse vídeo Calma, calma, calma Não sai desse vídeo ainda Se é a primeira vez que você caiu nesse vídeo por acaso Primeira vez que tá assistindo aqui Se inscreva no canal que isso é muito importante Clique no sininho pra ativar a notificação Que assim você vai receber notificação quando tá saindo vídeo novo aqui no canal E não vão perder nenhum vídeo meu mais Então dá uma olhada aí Verifica aí embaixo Deixe seu like aí pra ajudar na distribuição desse vídeo E poste o comentário qual a melhor cena Qual a melhor piada Qual o momento, qual o segundo aí Que vocês acharam mais engraçado nesse vídeo aqui Que eu vou tá lendo o comentário de geral E pra quem quiser me seguir no meu Instagram Tá aparecendo na tela ArrobaLucaZogsReal Lá eu tô postando bastante coisa E é isso aí rapaziada Muito obrigado pelo acesso Nós estamos juntos Até o próximo vídeo Falou É nóis E aí Tchau 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 Tchau